Não acredito, já acabou o fevereiro? Então tá quase na hora de comemorar o ano novo. Tá correndo muito rápido o relógio, tá louco? E isso porque já passaram várias terça-feiras e tá começando mais um Lock News, trazendo pra você mais informações e novidade do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em tempo voando... Essa semana o relógio do juízo final não sofreu nenhuma alteração, o que é uma boa coisa, mas não é tão boa assim. Pra quem não sabe, o relógio do juízo final é um dispositivo simbólico que indica o quanto a humanidade está próxima de mais uma terça-feira e tá começando mais um Lock News. Não, mas falando sério agora. É um relógio que indica o quanto a gente tá perto da aniquilação total da raça humana com uma guerra nuclear. O que pode ser show pro planeta Terra que vai se livrar dos parasitas, mas é ruim pra todos nós que nunca mais vamos fazer benchmarks e curtir nossas placas de vídeo. Que placa de vídeo. Bom, e aí que o comitê do relógio do juízo final disse que, por enquanto, o relógio vai continuar marcando 100 segundos pra meia-noite, o que é o mais próximo que o dispositivo já esteve de um apocalipse. Com a pandemia, tantos governos ruins e até ataques no Capitólio neste ano, o relógio não pode indicar outra situação. Esse relógio foi criado em 1947, quando faltavam 7 minutos pra meia-noite. E a melhor situação foi em 1991, quando Estados Unidos e União Soviética meio que fizeram as pazes. Mas de lá pra cá, muita coisa piorou e há muitos países com armas nucleares. Então a coisa pode ficar feia pra humanidade. Uma boa notícia pra começar 2021 bem animado. Mas até o mundo acabar, vamos falar de placa de vídeo, que já acabou. Rumores sobre uma possível RTX 3080 Ti ou 3080 Super existem faz tempo e ganharam forças após as placas Radeon chegarem com mais memória. Vários boatos foram desmentidos, uma vez que a Nvidia não dá conta nem de fabricar as placas que já lançou. Mas agora tem gente que diz que já tem a placa. Um criador de conteúdo chinês chamado Big Hardware Player postou um vídeo com as especificações da placa e também mostrando a placa em ação em jogos. A placa mostrada no GPU-Z é identificada como uma RTX 3080, já que tem a mesma GPU, porém mostra o total de 20 GB de memória GDDR6X. Uma coisa que ficou esquisita é o clock, que parece ser da RTX 3090. Então não se sabe se é um erro do aplicativo que não detecta corretamente a placa ou se é uma montagem. Na mensagem que o usuário postou no fórum, ele comenta que pegou uma 3090 com menos memória, uma placa feita pela Colorful. O site Videocards entrou em contato com a Colorful, que se recusou a comentar o rumor, mas alegou que muitos criadores buscam mais atenção com manchetes sensacionalistas. Isso não acontece nem no YouTube nem na internet. Acho que é mentira. Então a dúvida ainda permanece se a RTX 3080 Ti vai sair do papel. E falando em placas que provavelmente vão sair do papel, a gente tem as primeiras informações relevantes sobre a RX 6700 XT, que deve oferecer boa concorrência para a RTX 3060 ou 3060 Ti. Segundo Andreas Schilling, do site alemão Hardware Lux, a RX 6700 XT vai ter 12 GB de memória GDDR6 e será focada em jogos na resolução 1440p. Já o site Videocards revelou que a placa deve rodar essa memória com uma interface de 192 bit, sendo que ela terá o chip completo NAV22 XT, que terá 40 unidades de computação e 2.560 núcleos, enquanto a RX 6700 deve trazer a GPU NAV22 XL com menos núcleos, logicamente, mas com a mesma memória. A RX 6700 XT já está em produção e o lançamento talvez aconteça já no mês de março, mas ainda não há uma confirmação por parte da AMD. O ponto interessante dessa placa é que ela pode chegar com o poder de uma RTX 3060 Ti e com mais memória, já que a 3060 Ti só tem 8 GB, o que pode acabar sendo uma complicação para a NVIDIA que colocou 12 GB na RTX 3060. Vai ficar um pouco confuso. Mas se você não quer confusão e na verdade você quer jogar com qualidade, você deveria conferir essa mensagem do nosso anunciante. ANUNCIANTE 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 A Galaxy anunciou a tão esperada RTX 3090 RAW FAME e são 6 versões, sendo 3 para o mercado global e 3 para a China. Ela tem 3 ventoinhas, PCB branco de 3 camadas, não, brincadeira, não tem PCB de 3 camadas, PCB de 12 camadas. E o sistema de alimentação conta com 3 conectores de 8 pinos, que alimenta o sistema de 26 fases. O consumo máximo da placa varia entre 450 e 500 watts, e a Galaxy recomenda uma fonte de 1000 watts para o sistema. A versão OC Lab tem boost clock de 1905 MHz, já a versão Premium vem com uma tela de 4.3 polegadas. Será que dá para rodar os games direto na telinha? Perdeu o Playstation. E a Galaxy ainda anunciou que a sua nova RTX 3090 RAW FAME quebrou 16 recordes mundiais nessa primeira semana de lançamento, incluindo os recordes no 3DMark Port Royale, Time Spy, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme e alguns com setups de duas placas. Além disso, dois overclockers já fizeram a placa alcançar um clock de 3 GHz, algo que demorou mais de ano para conseguir com a RTX 2080 Ti. Obviamente, esses recordes foram alcançados com o uso de nitrogênio líquido, mas ainda assim impressiona bastante. A Intel mal lançou a 11ª geração de CPUs para desktop, mas já tem gente com os chips e parece que a situação vai complicar para os gamers que escolherem o i9-11900K, porque vai precisar instalar um ar-condicionado no gabinete. Segundo os testes de um usuário no fórum ChipHell, essa CPU alcança 98 graus Celsius, mesmo com um watercooler de 360 milímetros, e consome até 250 watts, ou seja, tem que ser sócio da companhia de energia. Ainda não está clara todas as condições do teste. Vamos ver os próximos benchmarks e reviews se a coisa vai esquentar mesmo para o lado da Intel. Mas a Intel está focada em notebooks com coisas inusitadas, tipo um processador de codinome Alder Lake-P, que tem 14 núcleos e 20 threads. Tá, tá errada a conta, né? Não. Não? É isso mesmo? É. Sim, isso mesmo. Nessa série de chips, a Intel pretende combinar núcleos grandes de alto desempenho e pequenos de alta eficiência. Em uma página no Geekbench, temos um modelo com seis núcleos grandes que usam hyper-threading, então contam como 12 threads, e oito núcleos pequenos sem hyper-threading. Aí o total de 20 threads. O modelo ainda sem nome oficial tem 24 MB de cache, mas ainda não temos resultados em maiores detalhes. Esses dias a gente comentou que a Samsung vai lançar um celular com a GPU Radeon, e não demorou nada para sair rumores dizendo que o chip gráfico detona o A14 Bionic da Apple. Os dados apareceram num site japonês, sem qualquer comprovação, mas indicam que o chip da AMD no celular Samsung roda o teste Aztec High School a 58 fps, enquanto o chip da Apple faz 30 fps. Se for verdade, a nova GPU promete muito, mas vamos ver qual vai ser a jogada da Apple que pode lançar algo ainda mais forte. E falando em AMD e Samsung, há rumores de que elas podem fechar outra parceria com a Samsung fabricando chips para AMD. A informação é do fórum Cliem, em que um usuário que já soltou outros boatos confiáveis fala que a AMD deve fechar contrato com a Samsung, uma vez que a TSMC está concorrida, com a Apple dominando as fábricas de 5 nanômetros e já solicitando boa parte das fábricas de 3 nanômetros. Essa talvez seja a única saída para a AMD conseguir entregar mais placas e atender a demanda do mercado. Vamos ver se algo oficial sai em breve. A RTX 3060 foi anunciada mês passado, mas ela só chega em fevereiro, o que significa que imagens reais da GPU só deveriam aparecer no lançamento. Mas o pessoal do site Videocards conseguiu uma foto do chip GA106-400, que é a GPU que serve de base para a RTX 3060, que usa o GA106-300. Interessante que o GA106-400 tem 3.840 CUDA cores, enquanto a 3060 só vai ter 3.584 CUDA cores. Essa saber se vai ter uma placa que usa esse chip completo, ou se ele vai servir de base também para uma possível RTX 3050 Ti. O jogo Plaguey & See Evolved ganhou uma DLC chamada The Cure, que é grátis, porém há um detalhe. Ela é gratuita até que a pandemia do malware humano esteja sob controle. Essa DLC exige o jogo base que é pago, mas o fato de estar relacionado ao malware humano é interessante, pois é uma DLC educativa que exige que o jogador tome ações para controlar e parar uma pandemia mortal com o uso de testes, fabricação de máscaras, quarentenas e tratamentos experimentais. Vai ter jogador que vai saber gerenciar a pandemia muito melhor do que vários governos por aí, né? E a Netflix anunciou que está trabalhando em dois novos animes. Até aí nada de incrível, só que o detalhe são as inspirações. O jogo Tomb Raider e também o filme School Island, aquele do novo King Kong. E com tantos filmes meia boca, talvez essa seja a chance de Lara Croft emplacar, né? E Kong nem se fala, o macaco titã já está louco para fazer dinheiro com o Godzilla, então ter um novo desenho deve gerar um trocado a mais. Vale lembrar que a Netflix também está bolando um anime de Círculo de Fogo, bom para a turminha dos otakus, né? E vem notícia boa para a turma do Playstation. A Sony anunciou os games de fevereiro, que serão lançados de grátis, para quem paga no caso. Os jogos saem na Playstation Plus. São três games, sendo Destruction All-Stars somente para a Playstation 5, Concrete Genie para a Playstation 4, mas que se duvidar a roda no Playstation 5, né? E o destaque principal, Control Ultimate Edition para a Playstation 4 e Playstation 5. E com isso, todo mundo pode jogar Control, já que a Microsoft lançou para a Xbox e PC. E se você quer mais uma forma de jogar Control numa plataforma diferente, você agora pode experimentar o GeForce Now nos novos Macs da Apple. Jogar no Mac? A NVIDIA liberou uma nova versão do GeForce Now para o Mac OS, que dá suporte para os chips Apple M1. Além disso, o GeForce Now agora também roda no Chrome, tanto no Windows quanto no Mac. A NVIDIA não fala sobre o Linux, mas diz que ele talvez possa rodar o GeForce Now via Chrome, mas não é um sistema com suporte oficial. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o seu smartphone viciando a bateria depois de ver essa próxima notícia. Nessa semana, tivemos não uma, mas duas empresas com ideias de tecnologia para carregar o celular de forma totalmente sem fio. Ou seja, do tipo que não exige que o celular fique numa base. Sim, tipo, mandando energias pelo ar para o seu celular. Energias positivas e negativas. Tu conhece essa, né? Nossa senhora, essa foi difícil. Os anúncios aconteceram no mesmo dia. Primeiro, a Xiaomi lançou um vídeo do Mi Air Charge, que demonstra o funcionamento da tecnologia entre uma torre, que seria a base de transmissão de energia via wireless, e um celular. O carregamento seria limitado a 5 watts e para curtas distâncias. A torre tem 5 antenas de detecção na fase e nada menos do que 144 antenas que conseguem transmitir ondas milimétricas direcionadas ao smartphone. Já o celular é um modelo especial, que tem 14 antenas internas e um circuito especial para converter a energia e recarregar a bateria. Depois tivemos a notícia da Lenovo, que demonstrou o Motorola One Hyper. Mas não é um smartphone, sim um dispositivo com o mesmo nome. A Lenovo não deu detalhes de como sua tecnologia vai funcionar, mas mostrou o celular carregando em distâncias de até 1 metro. Ideias que não são inéditas e que muitos outros canais e vídeos já estão debatendo, sugerindo que não devem passar de demonstrações, com raras chances de lançamentos, uma vez que devem ser extremamente caras, pouco práticas e podem causar danos à saúde humana. E falando em tecnologias de sucesso, a gente tem informação oficial da Nintendo que o Switch está fazendo um sucesso estrondoso, tanto que ele até passou o bem-sucedido 3DS. Em seu mais recente relatório, a Nintendo revelou que já vendeu 79,87 milhões de unidades do Switch e que o console está perto de bater o Game Boy Advance, que vendeu 81,5 milhões. Ela ainda está longe de superar o Wii, que passou dos 100 milhões, a família Game Boy, que vendeu quase 120 milhões de unidades, ou mesmo o Nintendo DS, que marca 154 milhões no placar. Dá pra acreditar que tudo isso de gente comprou um DS? A gente vivia tempos loucos. Bom, mas o sucesso do Switch tem sido enorme nos últimos meses, sendo que de março até dezembro de 2020, a Nintendo vendeu 24,1 milhões de Switch, sendo 16,7 milhões de unidades do modelo tradicional e o restante do Lite. E o mesmo vale para os jogos. Em 2020, a Nintendo contabilizou 176 milhões de games vendidos, dos quais 40% foram em versões digitais. O crescimento na venda de jogos no ano passado foi de 43% no comparativo com 2019. E desde seu lançamento, a Nintendo revelou que já foram vendidos 532 milhões de jogos para o Switch. Parece que a galera está realmente se divertindo nesse console, tablet, híbrido, alguma coisa. Mas se você quer se divertir mesmo no seu PC, você deveria conferir essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o teclado Redragon Kumara Lunar White, que de 339,99 magicamente vai para 225,01 usando o cupom LOCKNEWS. Ah, usando o cupom LOCKNEWSOVEMATICAMENTE, você ganha 20% de desconto em outros produtos do site. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo. Aproveita, passando por ali, já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Para você não perder notícias como... como essa notícia. Nessa semana, a polêmica em torno de Cyberpunk 2077 foi bem diferente. Não, o assunto não é os bugs. Esses continuam fortes e não são novidade. Mas a gente tem um pronunciamento bem inusitado da Siege Project Red, que pediu para a galera ir com calma nos mods que envolvem no Days. O detalhe interessante é que a Siege Project diz com todas as letras que apoia e não se importa que os modders façam adaptações com seu jogo e respectivos personagens. A única exceção, e que eles pedem para a galera evitar, é fazer mods que envolvam sexo com o Johnny Silverland. Portanto, nada de... tapa na gostosa. A desenvolvedora pediu explicitamente que a turma que fez esses conteúdos não façam versões com o Keanu Reeves e Hideo Kojima, pois isso pode gerar problemas legais e também algo potencialmente prejudicial para a imagem dessas pessoas famosas. No entanto, se você for amigo do Reeves ou Kojima e conseguir autorização deles, você pode então fazer o mod. Mas somente nesses casos. No contrário, vai com calma na diversão aí, ok? Mas sabe o que é diversão mesmo? Jogos gratuitos. E quem sempre está com jogos na faixa Epic Games Store? Nessa semana, você tem a chance de pegar a sua cópia do jogo Dandara Trials of Fear, um game brasileiro de sucesso e que vale muito a pena. E pra próxima semana, os caras já anunciaram For The King. Então já vai ficando de olho. E já fica de olho também se você lembrou de deixar um like e de se inscrever no canal. E deixa aí nos comentários, vocês acham que o próximo lançamento da Intel vai ser um lançamento quente? Deixa aí nos comentários. Tô um pouco preocupado com esse relógio. Por quê? Pra falar a verdade. Fala. Eu acho que... O quê? Eu acho que eles estão enganando a gente. Já deve estar um pouco mais adiantado. Certeza. Será? A gente vai descobrir na próxima. Até essa feira!